Às vezes as coisas não andam bem em nossas vidas e nós só percebemos que estamos sendo vítimas de inveja, de olho grande ou até mesmo bruxarias negativas quando a situação já está bem complicada, quando nós sentimos nossas vidas travadas e não encontramos uma saída. E muitas vezes, quando nós estamos nessas situações, sempre é importante ver o porquê dessas coisas estarem acontecendo. Muitas vezes as negatividades que chegam até nós, chegam por vários meios. Um deles é o olho grande ou até mesmo algum feitiço enviado por alguém invejoso que pode ter te enviado de maneira consciente ou até mesmo inconsciente. Tudo isso faz com que nossa energia e o que nos rodeia vibrem de forma negativa. E nesse vídeo, eu vou te ensinar como eliminar essas más vibrações utilizando o alho e o sal. Antes de começar, eu convido você a se inscrever no canal para que você possa estar recebendo diariamente os nossos vídeos. Deixe aquele like, comente e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você possa ajudar. Vocês que já me acompanham aqui no canal, sabem muito bem o poder do sal e do alho para eliminar as negatividades e desfazer todo o negativo. Por isso, eles são os dois principais elementos que nós vamos utilizar nesse ritual. Além deles, nós vamos utilizar uma faca de mesa, vamos utilizar uma vela branca e também um prato ou pires redondo. Pode ser de vidro, metal, barro ou cerâmica. Então, nós vamos estar utilizando como base, tá bom? Bom, esse ritual pode ser realizado a qualquer dia e a qualquer hora e não há necessidade de seguir uma fase lunar específica. Porém, ao realizá-lo na fase lunar minguante, esse ritual vai ter muito mais força. Vamos lá, vamos começar então acendendo a vela. Muito bem, vamos lá. Nesse momento, você vai se concentrar, vai pedir proteção. É um ritual, na verdade, de limpeza, proteção, equilíbrio, tudo junto, tá bom? É um ritual muito forte, tá? Simples, porém muito forte, que vai ajudar muito vocês. A vela, ela é muito importante, pois estaremos utilizando o elemento fogo para cortar todo esse negativo que nos rodeia. Você vai começar pegando o alho, tá? Nós vamos começar pegando então o alho e nós vamos passar esse alho sobre a chama da vela, dessa forma. Para que possamos ativar o alho. Faça com muito cuidado, tá? Não precisa passar dentro da chama. A uma certa distância, o objetivo aqui é apenas esquentar o alho. Esquentar para quê? Para ativar a energia, tá? Para que nós possamos ativar a energia do alho. Vamos passar assim. Vamos passar quantas vezes você achar que é necessário. O importante aqui é esquentar o alho. Para que possamos ativar essa energia que vai nos ajudar a cortar, a eliminar todo o negativo. Faça com concentração, com bastante concentração. Concentrado naquilo que você deseja cortar, eliminar da sua vida. Após alguns segundos, vai estar bem quentinho. Nós vamos agora virar o outro lado do alho e nós vamos também esquentar o outro lado desse alho. Vamos aquecer da mesma forma que nós aquecemos o outro lado. De forma tranquila, sem pressa. Pois isso será necessário para ativar todo o poder místico do alho e assim ter bons resultados. Passa com calma, com segurança, com tranquilidade. Passa quantas vezes você achar necessário, tá bom? Quando você sentir que está bem quentinho, aqui sim a energia do alho já está ativa. Vamos lá. Vou posicionar aqui a vela aqui de lado e vamos dar continuidade então aqui o nosso ritual. Vamos lá. Só colocar aqui. Muito bem. É importante que você se concentre aqui nesse momento, tá? No que você deseja alcançar. No caso, o que nós desejamos, o que nós queremos é que essa energia, a energia do alho, nos ajude a eliminar e cortar todas as más vibrações. Agora nós vamos utilizar a faca, nós vamos utilizar a faca aqui para cortar o alho, tá? Dessa forma aqui. Você vai cortar. De preferência, tá? Você vai tirar aqui o dente de alho. De preferência a dentes de alho menores, tá? Os menores você vai cortar e vai tirar. Cortou de um lado, você vai para o outro lado aqui. E vai remover também um outro dente de alho, tá? De preferência, verifique sempre se é um dente de alho pequeno, se for melhor ainda, tá? Tire com bastante cuidado para não tirar os outros. Porque o nosso objetivo aqui, com esse alho, é tirar apenas esses dois dentes. Pronto. Tiramos então os dois dentes de alho. O alho vai ficar dessa forma aqui, tá? Esse alho aqui que você tirou, nós não vamos precisar, tá? Você pode descartá-lo sem problema algum. E agora nós vamos pegar um pouco de sal e nós vamos preencher, né? Nós vamos cobrir esse local onde nós removemos o dente de alho. Vamos lá então. Você vai colocar aqui então sal. Se cair não tem problema, tá bom? Você vai aos pouquinhos, ó, colocando aqui. O sal dentro do espaço do dente de alho que nós tiramos. Você vai apertar. Você vai apertar para ficar bem firme, tá bom? Dessa forma aqui. E agora vamos virar aqui para o outro lado. Muito bem. Vou preenchendo aqui do outro lado da mesma forma, tá? Bastante calma, paciência, tá bom? E o nosso alho, ele vai ficar da seguinte forma. Como eu falei, não tem problema se cair um pouquinho de sal aqui, tá? Você vai acomodando o sal aos poucos, até que ele ocupe o espaço dos dentes de alho, tá bom? Com bastante calma, tá? Precisa bastante calma, atenção, tá? Devagarinho você vai conseguindo. Vai colocando direitinho aqui o sal, encaixando dentro do alho, tá bom? Dentro da cabeça de alho. Bom, agora o que nós vamos fazer? Agora nós vamos colocar esse alho e essa vela pertinho um do outro, assim como vocês estão vendo, tá? E nós vamos colocar nossas duas mãos aqui ao redor do prato e também da vela, tá? Você coloca a vela em um espaço separado, assim como eu estou fazendo aqui. E o alho dentro desse prato específico para ele mesmo, tá bom? Bom, e agora nós vamos colocar nossas duas mãos ao redor do prato e vamos repetir as seguintes palavras. Que todo mal se afaste de mim. Que as boas vibrações e o amor estejam sempre comigo. Hoje afasto de mim todas as energias negativas. Afasto de mim a tristeza, doenças, angústia, má sorte, inveja, feitiços e negatividades. Que assim seja. Bom, então também além dessa ativação, né? Nós acabamos de ativar aqui o nosso ritual. Então também se você sabe que alguém quer te fazer algum mal ou te prejudicar, você vai fazer a seguinte oração. Com as duas mãos aqui ao redor ainda, tá? Você vai continuar fazendo a seguinte oração. Se tiver olhos, que não me veja. Se tiver mãos, que não me toquem. Se tiver pés, que não me acompanhem. Ó Deus Pai, Todo-Poderoso, proteja-me das más pessoas e daqueles que me desejam, dia e noite, o meu fim. Que encontre em seu caminho e que o escudo do Arcanjo Miguel seja minha proteção, noite e dia. Vale lembrar que essa última oração não é obrigatório, tá? Mas é importante você fazer se você quiser, né? Ter uma proteção extra, tá? Você faz se você sentir que alguém também está fazendo algum mal pra você. Com a ajuda desse ritual e dessa poderosa oração, você vai cortar, afastar e repelir todo o negativo que está contigo ou ao seu redor. E você vai criar uma energia positiva ao seu redor. E essa energia, ela vai ser reforçada, pra que nada nem ninguém possa fazer mal nenhum contigo. Deixe que a vela se consuma por completo. Ao finalizar, você vai pegar esse prato com o alho e você vai colocar em um cômodo. Você vai escolher o cômodo da sua casa, tá? Pode ser num quarto, na sala ou em qualquer espaço que você desejar. E você vai colocar esse prato aqui com esse alho, dessa forma, em um canto desse cômodo. E você vai deixar lá, esse pratinho aqui, para que ele possa absorver todo o negativo. Deixe nesse lugar por 15 dias. Ao passar os 15 dias, você pode descartar o alho, o sal, diretamente no lixo, tá? Você coloca numa sacola plástica e coloca no lixo fora de casa. Se você preferir, você pode enterrar esse alho, pra que a natureza, ela possa transmutar toda essa energia negativa. É importante que, ao final desses 15 dias, você não toque nem no alho, nem no sal, tá? Você coloca diretamente ou na terra, na natureza, ou você coloca diretamente numa sacola plástica e coloca pra fora da sua casa, no lixo, tá? Faça esse ritual sempre visualizando e mentalizando proteção. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, comenta, compartilhe, principalmente se inscreve no canal, pra que você possa estar recebendo os nossos vídeos sempre, sempre em primeira mão. Gratidão. E a gente se vê num próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.